O que você pensa? Eu nunca consigo adivinhar quando os créditos acabam E quando o filme começa Legal, vamos ver o que você tem Aposto que é um monstro marinho Ah, não é o filme, é... É, eu acho que ouvi falar disso Agora vai, filme Ah, tenha paciência For most of human civilization We believed that life could only exist Isso, a chão sujou! Meu Deus do céu Tamo junto Você não tomou banho hoje Me der Um monstro, meu Jesus amado O que é isso? Um macaco O que poderia ter feito isso? Sim, meu nome é Júlio Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não Oh, meu Deus do céu O meu Deus do céu Cone para o meu filho Cone para o meu filho Diffine Own it, One Fim Diffine 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 Cone para o meu filho Eita porra! Kahn can't stop this thing. He won't be alone. Agora! Objetivo mudou! Hoje! Comeremos tudo! Tá na bosta! Puta pita rosa, coisa de viado! Vai tomar no cu, filho da puta! Espera, espera, espera! Deixa eu falar o que que é, bicho! Calma aí, meu! Calma aí, pô! Calma aí, calma, calma, calma! Ah, vão me pegar, filho de rapariga! Ai, ai! Fala o que você quer de uma vez! Me ajuda aqui, pô! Vá, vá, merda! Vá, vá, merda! Vá, vá, sopa, nóis! Você falou, hein? Sopa! Aham! Vê aí, ó! Nossa! Macaco! Que? Isso aqui, filho! Aqui nós constrói fibra! Caralho! Vamo derrubar todas essas árvores do pásco do Irapuela! Ah, sim, apologize Sonho da p*** Work story Caralho! You've got a mini cone? Deuvim ver uma cara Uh, impossível! Supercool? ja